É a nona edição dessa nossa Bahia Farm Show que já se consolidou como a maior feira do agronegócio, da tecnologia e também do desenvolvimento do agronegócio no Norte e Nordeste. A expectativa é de 65 mil visitantes esse ano e eu quero parabenizar profundamente a todos aqueles que foram desbravadores desse pedaço de chão da Bahia. Eu sei que tem gente aqui que tem 20, tem 25, tem 30, tem mais de 30 anos aqui. Hoje é bonito de ver, mas imagina que quando os primeiros chegaram a coisa devia ser bem mais feia do que isso aqui. Hoje a gente vê pronto, todo mundo bota olho gordo com a valorização da terra, mas não sabe como que muita gente ralou aqui, acreditou, sofreu quando não tinha estrada, quando não tinha apoio, quando não tinha muito dessas coisas. E eu tenho carinho especial pelos empresários da área da agricultura e de todas as atividades econômicas e empresariais, sem dúvida nenhuma, deve ser que dá mais prazer que é tirar da terra o alimento do ser humano, seja ele vegetal ou animal, mas sem dúvida também é o ramo do empreendedorismo, do empresário com maior taxa de risco. Uma chuva que falta ou uma chuva que sobra é problema pra lavoura. Hoje de manhã eu estava dando a minha caminhada, de manhã eu estava vendo o globo rural e o pessoal falando no Paraná como é que o pessoal está sofrendo pra colher o feijão, porque sobrou chuva. Aquilo que está faltando aqui sobrou lá e aí as máquinas não conseguem entrar e o pessoal acaba perdendo ou colhendo um feijão relativamente pequeno. E mostrava outra área, produção de morango, e nós que estamos vivendo a seca mais severa dos últimos 60 anos no nosso estado, aqui na região, dois anos de dureza, de redução da produção de vocês, 13, 15, 17% de perda, agravado pela chegada dessa lagarta que não era comum no nosso território, e aí não adianta muito especular, se alguém na guerra de negócios é que trouxe, ou se foi um acidente, como aconteceu na região do Cacau, por volta de 1984, 85, com a chamada vassoura de cruxa. É óbvio que a gente tem que investigar, pra ficar sabendo do que aconteceu, mas principalmente nós temos que ir buscar a solução. Não adianta apontar dedo pro problema, temos que buscar a solução na parceria de vocês, na parceria do governo estadual, do governo municipal e do governo federal. Eu creio que esse acidente, para nós, acabou demonstrando a nossa capacidade de nutrirmos, e eu tenho certeza que foi em tempo recorde que a gente conseguiu a liberação emergencial da utilização de um produto que poderia fazer frente ao agarro. Acabou que, na fase final, contra a minha vontade, eu vejo que são instâncias da democracia brasileira, o Ministério Público se insurgiu e impediu que a gente pudesse fazer essa aplicação. E eu insisto em dizer que em nenhuma instituição brasileira, no governo, no empresariado, nos trabalhadores, no Ministério Público, no Poder Judiciário, ninguém pode pretender ter toda a verdade numa única cabeça. A verdade na democracia, ela prota do diálogo, da negociação e da busca da solução do problema. Alguns não podem querer se colocar como tutores do destino do nosso país e como donos de qualquer verdade. Nós não estamos aqui frente a empresários, predadores, ou que não tenham consciência da necessidade da preservação ambiental. Não vamos demonizar nenhuma atividade, assim como entendo que os produtores não podem demonizar a questão da preservação ambiental. Eu digo que o desenvolvimento com sustentabilidade tem dois adversários. Os fundamentalistas da motosserra, como eu chamo, que acham que tudo vale a pena se o lucro não é pequeno. E aí eu digo que eles estão errados. Temos ali com várias manifestações da natureza, mostrando que nós temos inteligência, tecnologia, capacidade de poder produzir, que é fundamental para gerar emprego, para gerar riqueza, mas produzir dentro da sustentabilidade. E o outro inimigo, na minha opinião, do desenvolvimento equilibrado, são os fundamentalistas ambientais. Aqueles que acham que a natureza é intocável e que tem que se deixar tudo como está. O homem nasceu para transformar com equilíbrio e retirar dela o seu sustento. E do nosso governo eu tenho orgulho de dizer, não aceito na minha mesa nem quem senta para demonizar o meio ambiente, tampouco aceito quem senta na minha mesa para demonizar o agronegócio, a agricultura ou os produtores. E creio na figura do nosso secretário do meio ambiente, que é um homem que entende profundamente nessa área e por isso tem coragem de enfrentar qualquer debate. E evoluímos e não foi pouco. Aquilo que a gente conquistou aqui para o Oeste é ir para nível nacional. Somos ataques de muitos que acharam que a gente estava querendo fazer meramente licenciosidade. Não é isso. Nós não podemos, repito, governar o Brasil pensando em 1% ou menos de 1% daqueles que querem fazer as coisas erradas. Nós não podemos trancar e travar o país em função de 1, de 2, de 3, que seguramente são exceção. E eu digo isso no campo da ação pública, porque hoje muitas obras demoram que nós estamos vivendo na República da Descobiança. É preciso sempre provar que se quer fazer o bem. E nós fizemos aqui, inclusive a depender do tipo do negócio, a modalidade do licenciamento declaratório. Que é um gesto de crença naqueles empresários que efetivamente querem produzir com consciência. Que é um prejuízo para todos nós se a gente não garantir a sustentabilidade do meio ambiente. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos conquistar, já que não podemos nessa safra usar dentro daquilo que são as orientações da Anvisa, da DAD, não podemos usar o produto que conseguimos importar exatamente por conta dessa interposição do Ministério Público. Nós temos tempo agora para trabalhar e nós temos daqui até a próxima safra a segurança de ter do governo federal a decretação da possibilidade emergencial do uso do produto que possa garantir que nós tenhamos a tranquilidade de enfrentar eventualmente esse lagarto. Então, eu quero dizer que para mim é uma festa realmente. Todos os anos do meu governo, eu estou no meu sétimo ano e sete vezes compareci aqui à Bahia Farm Show. E a cada ano, desde a camisa, que a cada ano a camisa está mais chique. Ano que vem, acho que a irmã tem que fazer camisa de linho. E cada ano que vem, o chapéu está mais bonito, me deram o chapéu, me dá para usar na rua. A camisa está mais bonita e, principalmente, está mais bonita a participação dos produtores, dos vendedores de máquinas, dos vendedores de insumos. E eu destaco aqui a presença de três bancos públicos e um banco privado. O Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e o Desembaia, que não é banco, mas acaba virando banco, que inovamos, inclusive, através do Desembaia, nessa Bahia Farm Show. Nós fizemos a pré-aprovação de 35 milhões de créditos para 22 produtores. Ou seja, o Celadão já está com crédito aprovado, é escolher a máquina e ir na mesma hora fazer. Nós já temos aqui, só no Desembaia, aproximadamente 140 milhões de dinheiro investido. Do Banco do Nordeste, imagina que o tratado de um bilhão. E do Banco do Brasil, imagina que o Bradesco também, como um banco privado, também tem sua parte. Então, essa presença dos vendedores de máquinas, de equipamentos, de insumos, ao lado do setor financeiro, que pode automaticamente financiar, e de vocês, que é quem faz efetivamente o desenvolvimento do Nordeste, para mim, eu acho que nós a cada um vamos melhorar mais. O aeroporto agora já está colado, é um compromisso nosso de continuar desenvolvendo esse aeroporto. Eu sei que o pessoal quer um receptivo melhor, mas a cada ano, o trabalho do ano, nós vamos evoluir. Autorizamos aqui o início daquilo que era sonho, da Rodoagro. Fizemos aqui, e como Humberto disse, talvez foi pouco destaque dado pelo cerimonial, uma demanda de oito anos que vocês estavam fazendo, e que agora nós acabamos de assinar o fundão para infraestrutura, de tal forma que um destaque daquilo que vocês pagam será retornado para a aplicação, e nós vamos na parceria com a Secretaria de Infraestrutura. E o alto dizia corretamente, as pessoas olham para a Bahia, é um Estado extremamente rico, mas do ponto de vista fiscal, é um Estado extremamente problemático. Nós somos o sexto maior orçamento bruto da nação, o sexto maior orçamento. Mas quando você vai para o orçamento per capita, ou seja, quanto que o governador tem por habitante baiano para prover segurança, saúde, educação e estrada, nós somos o vigésimo quinto pior. Legenda Adriana Zanotto